Música Estamos aqui no Empreenda Summit, agora estou aqui com um dos nossos palestrantes, o Claudio Santos, ele é empresário, ele é escritor, ele é de Maceió E ele veio trazer um pouquinho da sua experiência para nós, sem dar spoiler, fala um pouquinho o que você trouxe de novidade para o nosso público Vamos lá, eu falei um pouquinho da fábrica de oportunidades que a gente pode fazer fazendo o network na nossa jornada Não só o network próximo aqui, mas o network também internacional, foi isso que a gente construiu aí uma jornada de internacionalização usando o network como pano de fundo Maravilha, agora diz para mim, por favor, como é que começou essa sua trajetória no empreendedorismo? Cara, engraçado é isso, fizeram essa pergunta hoje no podcast, como é o Claudio antes de ser empreendedor? Aí eu nunca tive essa chance de ser um Claudio antes de ser empreendedor, acho que, acho não, eu já nasci empreendedor porque desde muito jovem, desde criança Que eu empreendo de alguma maneira, até brinco que a primeira maneira de jogar futebol foi juntar dinheiro para comprar um time Comprar as camisas para poder jogar bola e isso já é começar a empreender Então o empreendedorismo foi para mim uma grande porta de entrada e uma grande libertação mesmo Então eu usei isso para poder alavancar a minha vida, para poder dar passos mais largos do que as minhas pernas deixavam Como você disse, eu sou de Maceió, mas hoje eu já estou na Europa, já estou em Portugal, com nossa base em Portugal Aqui em São Paulo também, mais seis países, mais oito países, melhor dizendo, de caminho para ser dez países agora em 2025 E foi isso que eu aprendi, de ser empreendedor, não tem muito, não conheço outra fase para a minha vida O que você está achando aqui do nosso evento, também do lançamento do eClub? Rapaz, eu fiquei assim, primeiro encantado, né, porque o empreendedorismo, ele é, como eu já disse para você, libertador Mas é libertador não só para quem empreende, mas também para todo o ecossistema que está ao redor dele Então o eClub é uma grande oportunidade para as pessoas estarem o tempo todo perto disso Então, e, como é que eu posso dizer, e dar um passo a mais, né, e aí falando em network, falando em mentoria Falando em estar perto das pessoas certas, o eClub leva as pessoas para esse próximo passo Então, ter mentor hoje é quase que uma obrigação Então, o eClub pode levar isso muito mais perto da nossa realidade e de uma maneira muito mais aplicada E quem quiser achar você no Instagram? É Claudio, underline, Sentes, S-A-I-N-T-S, Santos em inglês Porque Santos não tinha muitos lá, essa é a necessidade E ClaudioSantos.com é o meu site Então, a gente está no Instagram, está aí outras redes, LinkedIn é Claudio Santos E pode nos conectar e vamos fabricar oportunidades juntos E a gente está no Instagram, está aí 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 Obrigado.